Salve seus mitos, sejam bem-vindos ao canal EBCRESGAMER E tropa, tô aqui com mais um vídeozão de Farlat 84 E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de diamantes, beleza? Teve alguns inscritos meu aí que comentaram nos vídeos falando pra mim Ensinar formas de tá fazendo aqui recargas aqui no Farlat 84, entendeu? Quais são as formas oficiais que o jogo disponibiliza pra você tá fazendo essas recargas Tanto no celular quanto no PC, beleza tropa? Então eu vou mostrar pra vocês aqui o site oficial aqui do jogo Para tá fazendo recargas, o único que existe pra vocês não tá caindo em fraudes aí Tropa, tem uma playlist de aplicativos aqui no meu canal, mano Onde vocês conseguem tá fazendo recargas em jogos com esse aplicativo 100% de graça, entendeu? Basta vocês fazerem algumas tarefinhas lá e também convidar amigos nos aplicativos Então eu vou deixar a playlist aí no comentário fixado e na descrição Pra você estar dando uma olhadinha lá nos vídeos E assim poder tá fazendo suas recargas aí de graça aqui nos jogos Tanto no Farlat 84 quanto em qualquer outro jogo aí que vocês queiram, beleza? Dá uma passadinha lá na playlist que só tem aplicativo insano Então vamos lá tropa, pra vocês aí né que estão querendo fazer recargas aqui no Farlat 84 Tem aqui a forma de vocês recarregar pelo PC aqui né, através da Steam E também através da Google Play Store lá pelo celular Porém tem pessoas que querem recarregar através do Pix, via Pix ou via boleto e tanto faz Eu vou tá ensinando agora, vocês vão precisar entrar na sua conta aí mano Ou então na conta que você quer tá fazendo a recarga Você vai pegar o seu ID, beleza? Que a recarga vai ser diretamente no seu ID da conta E lembrando que esse é o site oficial do jogo Então não precisa se preocupar com nada E vocês vão entrar no link que eu vou deixar ou na descrição ou no comentário fixado Que é esse link desse site aqui Que é o site oficial de recargas do Farlat 84 Não precisa ter medo nenhum Então depois que você estiver aí né, com o seu ID da conta Vocês vão tá entrando no link e vai colocar o seu ID aqui em cima Entendeu? O ID da sua conta aqui em cima Depois disso vocês escolhem aí o total de diamantes que vocês querem tá recarregando E também vocês já vão ver ali o valor ali embaixo Então vou tá fazendo a recarga aqui mano, deixa eu ver De... 100 diamantes Vou recarregar 100 diamantes aqui Só pra vocês verem mais ou menos como funciona Então vou escolher aqui 100 diamantes que vai dar 4,90 E aqui embaixo tem a forma Pix Como vocês podem ver mano, eu tenho várias formas aqui E também tem uma das principais que eu acho que é a que vocês mais vão se interessar Que é a forma Pix Então vou tá escolhendo aqui a forma Pix Vocês vão descer aqui, vocês vão colocar o seu e-mail Se vocês querem tá recebendo aí, é... Eventos, entendeu? De recargas aqui, com bônus, tudo mais Vocês colocam o seu endereço de e-mail aqui E vocês vão receber esses eventos direto no seu e-mail Mas isso aqui não é obrigatório Caso vocês queiram receber esses eventos que vai ter aqui no site Com desconto e tudo mais Então vocês vão colocar o seu endereço de e-mail aqui, beleza? E aqui embaixo mano, olha Vocês podem tá, é... Desejando receber essas novidades também Por SMS e por o e-mail, entendeu? Então se vocês preencher aqui pra você estar recebendo essas novidades Vocês não vão precisar colocar o número do seu telefone aqui Mas por enquanto eu vou deixar isso quieto aqui, entendeu? Pra mim não precisar tá colocando o meu número aqui Mas se vocês por um acaso Querer receber o e-mail Vocês vão deixar essas duas aqui ativadas Coloca o seu número aqui E já era, já vai receber Toda vez que tiver um evento aqui O evento vai direto no seu número de celular Mas se vocês não quiserem também Vocês vão tá deixando aqui igual o meu E aqui vocês apertem em compre agora, beleza tropa? Agora apertou aqui em comprar Agora vai tá carregando aqui o seu boleto Agora só tá esperando mais um pouco Vou apertar aqui em voltar E pronto mano, já está aqui, olha O nome da minha conta O meu ID O valor E o Pix aqui pra mim tá pagando, beleza? Então vou apertar aqui em confirmar Vi que a conta já está tudo certinho Realmente é a minha conta Vou apertar em confirmar agora E já vai tá gerando aqui Uma chave Pix Pra mim tá fazendo o pagamento, beleza? Então tropa Eu não vou tá entrando em mais detalhes aí Mano, pra não Porque na verdade Eu nem vou fazer essa recarga aqui Eu só tô fazendo um tutorialzinho Pra você mesmo, beleza? Mas depois daqui pra frente Vai chegar aí um QR Code Ou então uma chave Pix aí Pra vocês copiar e colar lá no seu banco Entendeu? No seu... Na onde você for fazer o pagamento aí Via Pix E pronto Colou lá Os diamantes já vão tá caindo na sua conta Diretamente através do seu ID Que você colocou aqui Beleza tropa? Então Faça a recarga aí mano Pra vocês que estavam com dúvida De quando tá recarregando via Pix É essa forma aí A única forma que tem atualmente De você estar carregando Com segurança, beleza? Também tem as formas aí Como eu falei Diretamente do jogo Tanto no PC Quanto aí também Na Play Store Mas aí Se vocês não tiver Como tá recarregando na Play Store Vocês podem tá fazendo Essa recarga aí Via Pix, beleza? Então espero que eu tenha resolvido Essa dúvida de vocês aí Espero também que vocês Dêem uma olhadinha nos vídeos aí Da playlist que eu citei De aplicativos aí Abaixo, beleza? E é isso tropa Já deixa aquele like Zão pra tá ajudando o vídeo aí Que o like ajuda demais Se inscreve aqui no canal Pra não perder mais os próximos vídeos E eu vou ficando por aqui Beleza? Tamo junto